Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um videozinho do canal, beleza? E hoje é dia da nossa Master Liga, galera, a gente está indo aí para o nosso... Lalalalalala... Nóssimo? Que bagulho é esse? A gente está indo aí para o nosso décimo episódio, beleza? Vamos lá? É, né? Espero que vocês estejam gostando, compartilhe o vídeo com os amigos para a galera conhecer aí essa maravilha de Master Liga que está delícia, crocante, maravilhosa. Compartilha com todo mundo, já se inscreve, deixa o like e vamos lá, vamos ver como é que está o décimo episódio dessa Master Liga, rapaziada. Eu vou colocar aqui os headsets ou headphones ou como você preferir e aqui já tem aqui ó, secretário, a programação principal para outubro. A gente está entrando no mês de outubro aí, como a gente viu no mês, no vídeo anterior, a gente viu aí que saiu o relatório do mês de setembro. Então a gente tem aí ó, dia 17, a segunda fase da Copa da França, né? Coupe de France, segunda fase. A gente tem a terceira rodada aí da Champions, da nossa fase de grupos. Temos a oitava rodada da Ligue 1 e uma partida importantíssima, rapaziada. A gente vai pegar o nosso rival aí, pela primeira vez a gente vai fazer um clássico aí contra o Olympique de Marseille. Show de bola, rapaziada. Depois, no finalzinho do mês, a gente tem aí o anúncio da convocação para a seleção, beleza? Vamos fora aí, vamos apertar o X. Olha aí, olha aí. Ganhamos mais 106 mil doletas, beleza? De bônus de favorito da torcida. Olha que legal, rapaziada. Então a gente conseguiu um aumento aí de 637 mil dólares no orçamento para salário. Isso por venda de produtos, receita de bilheteria e prêmio da competição. Olha que bacana. Então vamos avançar aí. Vamos ver, a gente vai ter aí o nosso primeiro confronto aqui no vídeo de hoje. A gente vai aí para o confronto na Ligue 1. Vamos ver aqui como é que está os nossos jogadores. O Alar está sempre aí, ó, em alta. Deu uma descansadinha. Não está com o fôlego total aí, mas ele deu uma descansadinha boa. Vamos acertar o nosso banco de reserva aqui, galera. Eu preciso fazer isso antes do jogo para não ter que ficar acertando toda vez, cara. Vamos colocar o Depay aqui. De volta. Ah, cadê o Tulsarte também aqui, ó. Vou colocar ele. A gente está com dois zagueiros aqui. Vamos colocar ele aqui. Ele vai começar jogando. Aqui é o nosso volante. Opa! Titular. E o Traoré, a torcida gostou. Então eu vou deixar o Traoré começar o jogo aí para encher a bilheteria. E depois a gente coloca o Depay aí, que jogou bem pra caramba no jogo anterior, beleza? Então esse aí é o nosso time devidamente escalado. Bora pro jogo, rapaziada! Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa. Estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um time de muita festa, muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já, já, vamos contar as últimas novidades dos times antes... É isso aí, rapaziada! Bora pro jogo! A bola é nossa! Zero a zero! Nossa, rapaz! Gelou o peito agora. Quase que essa bola entra, hein? Tem de novo aqui o time do Lyon. A jogada segue lá em cima. Mendy recebeu. Olha o Mariano Dias pra cabeçada pra fora! Rapaziada! Quase que a gente consegue abrir o placar aí. O jogo tá apertado. Tá bem marcado, rapaziada. A marcação no meio de campo tá bem forte. Rapaz! Boa, Rafael! Boa, Rafael! Lá, lá, Rafael! Manda pro corneio. Isso! O garoto não vai chegar. Galera, tá difícil pra caramba o jogo, rapaziada. O time tá marcando muito em cima. Tá forçando. Nossa! E agora no meio, ó! Olha o contra-ataque. Agora pode ser a hora. O jogo tá difícil. Tá marcado demais. Eles tão fazendo a gente errar muito o passe. Vem jogando bonito. A bola, Mariano Dias. Olha o Racei ao ar. Tá livre. Ah, não acredito! Na hora que bateu pro gol, rapaz. Olha o Fekir. Recebeu ao ar. Abriu ali. Traoré. Olha o Mariano Dias recebeu. Mandou a bola lá pra Taoré. Tem posição. Tá esperando a galera chegar. Chegou na área. Mariano Dias pra cabeçada. Cabeceou. O goleiro no meio. Faz a defesa tranquilamente. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Um jogo muito difícil. A marcação tá em cima o tempo todo. Tá forçando o nosso time a errar os passes. Olha lá, rapaziada. 42 passes realizados. Completamos... Oh, desculpa. 62 passes realizados. Completamos 54. Erramos bastante passe aí. Tivemos mais posse de bola. Tivemos... Criamos aí quatro oportunidades aí. Uma só foi pro... Pro gol. Foi, acho que, cabeçada do Mariano Dias. O time não tá jogando mal. Mas o jogo tá difícil, galera. Então eu já vou mudar aqui, ó. Antes da gente voltar do segundo tempo, eu já vou tirar o Traoré. Caramba, rapaz. Tô falando com vocês ali. Olhei no menu e apertei no lugar errado. É... Mesmo assim. Vamos pausar aqui já, ó. Eu já vou entrar aqui. E já vou tirar o... Por mais que a torcida goste muito aí. Eu vou tirar o Traoré. Eu vou colocar o Depay. Vamos ver. O Awar, ele já está cansado. Já vou deixar ele descansar. E já vou colocar no Dobele. E... Por enquanto, vamos manter o time assim, rapaziada. Vamos deixar o Fekir ali. Ele pode, numa jogada aí, ele pode... Acertar o passe aí. E acertar a nossa vida. Aí, Mendy. Ó o Mendy chegando no meio de campo ali, ó. Trazendo a bola ali com o Dias. Chegou bonito. Olha, o Dias recebeu. Bateu colocada no cantinho. Bateu fraco. O goleiro caiu fácil para a defesa. Ah, ô louco. Que isso? Não deixa não. Denyar na antecipação. Vai, Tulsar. Olha embaixo. Isso. Jogou bonito com o Mendy. Ó o Mariano Dias deu posição ali, ó. Vai enfiada. Vai chegar. Não vai chegar. Vai, Fekir. Fekir tocou. Passou. Vai tentar receber na frente. A bola é com ele. Bela jogada. Olha o Mariano Dias. Fez a proteção. Virou o corpo. Bateu. É gol. É gol, rapaziada. Mariano Dias, como sempre, salvando aí o Leon. Rapaziada, o jogo está apertado para caramba, velho. Para caramba. A marcação está forte. Está truncado no meio de campo. Está difícil de criar as oportunidades. Mas, uff, conseguimos aí com o passe de primeira do Fekir. Olha que passe. Mariano Dias protegeu. Fez o giro em cima do zagueiro e bateu de perna esquerda para o fundo do gol. Fundo, Belê. Obrigado por esse passe maravilhoso. 1 a 0. O Fekir mandou bonito ali para o Mariano. Ih, ficou sem ângulo. Passou para receber na frente e bateu o Fekir em cima do goleiro. A bola ainda é do Leon. Olha o Fekir pediu no meio. Recebeu. Bateu. Colocada. Passou tirando tinta. Rapaziada. Como bateu bonito, hein, Fekir? Olha. Pediu a bola. Recebeu. Dominou. E bateu no cantinho. Nossa, rapaz. Boa, Mendy. Linda bola. Vem trazendo aqui para o meio. Depay abre. Ficou marcado. Passou. Recebeu. A bola é com ele. Bateu no cantinho. Golaço, rapaziada. Nossa, velho do céu. Que golaço, meu irmão. Veio trazendo ali pelo meio. Tocou bonito. Recebeu na frente, ó. Invadiu a área de pé esquerdo no cantinho. A bola indefensável para o goleiro. 2 a 0 para o Lyon. E vem a equipe do Rennes aí. Ah, nas costas. Pega, gente. Pega, fecha. Sai, goleiro. Ah, na trave. Boa, Mendy. Pode ser o último lance da partida. Roubou a bola. Vem trazendo aqui para o campo de ataque. Tentou aqui o Mariano Dias. Olha aí. Olha a jogada saindo. Fekir. Cadê o Fekir? Mariano Dias está procurando o Fekir. A bola ainda sobra. Vem o cruzamento na área. Olha o cruzamento. Que cabeçada. Em cima do goleiro. No finalzinho, rapaziada. Era para ter feito o terceiro, hein. Mas que maravilha, rapaziada. Conseguimos mais uma vitória. Mariano Dias e o Mendy fizeram os gols aí. 2 a 0 para o Lyon em cima do Rennes. Uh. Vamos ver aí como é que ficaram as estatísticas. Ficamos com 57% de posse de bola, rapaziada. Criamos pra caramba. 12. Mas só 6. Acertamos metade das finalizações aí. E 122 passes. Concluímos 108. Rapaziada, o jogo foi difícil. Foi truncado no meio. Mas conseguimos aí a vitória por 2 a 0. Que maravilha. Jogador da partida foi o Mariano Dias com a nota 7. E essa foi a sexta rodada da Ligue 1. Conseguimos a vitória aí. O Nimes perdeu de 1 a 0. O Toulouse ganhou por 4. O Olympique de Marseille ganhou por 1 a 0. E o PSG também venceu por 1 a 0. Lembrando que nesse mês que a gente está na Master League aí, a gente vai ter aí um confronto direto com a equipe do Olympique de Marseille. Vai ser um confronto direto pela vaga do segundo lugar ali, ó. Esses dois times estão aí dividindo a segunda colocação aí no campeonato. E o PSG segue líder isolado ali com 2 pontos e um saldo de gol monstruoso aí de 13 gols, rapaziada. Esse é o relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. A Wires está melhorando muito no momento. Equilíbrio implacável subiu para 86 e habilidade ofensiva subiu para 81. É assim que eu gosto, hein? Olha o Cornete também subiu para 79. O Mendy dominou o treino de habilidade malícia. Ah, moleque malicioso. Olha lá, pedalada simples. Rapaziada, a galera está evoluindo. Olha qual vai ser a nossa próxima partida. O Genar parece estar ficando mais popular com os torcedores. Rapaziada, se vocês lembram, ele era um jogador reserva e eu o tornei titular do time. Ele vem jogando muito, vem jogando muito pelo nosso time. E a torcida está reconhecendo isso, muito legal. Ah, beleza. Vamos pular isso daqui. A gente aproveita aí uma sequência de vitórias. Mariano Dias fez os seguintes comentários. Na coletiva após o jogo. Que eu não consegui ler. Aqui dá para voltar. Fez a coletiva. Eu quero muito aproveitar ao máximo a vontade que todos estão mostrando. O melhor ainda estar por vir. Muito legal aí. A declaração de Mariano Dias. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Redes sociais, galera. Me segue nas redes sociais. Elas estão aí embaixo. na descrição do vídeo, beleza? Eu espero ver você na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.